Após o acidente, Bolsonaro manda mensagem ao Brasil e o que diz impressiona. Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal e ative o sininho. Como todos sabem, o presidente Jair Bolsonaro sofreu um acidente doméstico em sua casa na noite desta segunda-feira. Tudo aconteceu quando Bolsonaro estava no banheiro de sua casa e ele caiu e bateu a cabeça. No momento após a queda, Bolsonaro foi levado às pressas para o Hospital das Forças Armadas, onde passou por exames. Agora de acordo com informações do Palácio do Planalto, que diz que o presidente foi submetido a exames de tomografia computadorizada do crânio. O resultado do exame não detectou alterações. Ele passou a noite em observação e pela manhã desta terça-feira, 24, Bolsonaro recebeu alta do hospital e está em sua casa. Por meio de suas redes sociais, o presidente mandou uma mensagem de Deus para o Brasil. O futuro do Brasil depende do esforço de cada um de nós. Não cobre de uma única pessoa a solução do que foi destruído, por décadas, pela ação dos maus e a omissão dos bons. A segunda mensagem ele diz, porque se um cair o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que levante. Eclesiastes 4, versículo 10